Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Uma boa tarde pra vocês, espero que todos estejam bem comigo também. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre novidades que aparentemente foram soltadas na internet através do youtuber Jonathan. É, o Jonathan tá de volta, a gente já falou sobre ele várias vezes aqui no canal, ele já acertou. Ele tem um bom histórico quanto a essas informações porque tem boas fontes, né? Inclusive, eu me lembro que há um tempo atrás ele fez um vídeo falando que estava na lista negra da Ubisoft por conta disso e tal. Se é verdade ou não, não sei, mas fato é que as fontes, né, que ele tem, tem certa credibilidade, né? E dessa vez, ele trouxe diversas informações sobre Assassin's Creed, até então, né, denominado aí Rift, o próximo jogo. E a gente vai falar sobre isso hoje, tá? O vídeo é sem edição nenhuma, sem corte nenhum, tá? Vai ficar bem natural aqui. Eu fiz algumas anotações do que ele falou, lembrando que o vídeo, né, original do Jonathan vai estar na descrição pra que vocês possam conhecer o trabalho dele também e ir lá prestigiar aquela coisa toda, tá? Por gentileza, já deixa o seu like aqui, compartilha o conteúdo com quem você acredita, né, que possa gostar do tema. E se ainda não é inscrito do canal, se inscreva, se é inscrito e não recebe notificação. Nós temos grupos no WhatsApp, perdão, grupos no Discord e também no Telegram, onde pessoalmente eu vou lá e aviso vocês, tá? Bom, pessoal, é o seguinte, eu tenho várias anotações aqui de tudo que ele falou, né? E se eu entendi direito, tem coisas bem legais pra gente poder comentar aqui. Bom, segundo o que ele diz, né, realmente aí o projeto Rift, né, vai ser apresentado mesmo no próximo dia 10 aí, semana que vem, né, se eu não me engano, próximo dia 10 de setembro, no Ubisoft Forward vai ser apresentado o nome original, a gente não sabe se vai continuar como Rift mesmo, né, ou se provavelmente a Ubisoft... Ah, eles devem mudar, cara, não deve ser isso não, tá? Mas não sei, vamos ver, né? Ele disse que vão apresentar um trailer do game, informações sobre o que o game vai tratar, inclusive já a data de lançamento do jogo. A gente sabe que o jogo foi adiado, né, ele seria provavelmente lançado ainda esse ano, e até o que alguns desenvolvedores comentaram, né, que ele foi adiado porque ele tá sofrendo por conta das novidades que estão sendo implementadas no game e tal, não sei, né? Mas, segundo o Jonathan, o jogo vai ter a data de lançamento aí entre abril e junho, que é a data que a gente já tava esperando mesmo e já comentamos em outros vídeos aqui no canal, né? A história vai nos apresentar aí um BASSIM que nós não conhecemos, porque o BASSIM que nós conhecemos hoje, na verdade, é a mente do Loki, né? A gente vai conhecer o BASSIM antes, né, de ter conhecido o Eivor, antes das histórias do Valhalla, entre 800, tá escrito aqui, 860 a 870, depois de Cristo. Ele confirma que a ambientação vai ser mesmo em Bagdá, né, no Iraque, durante o que é chamado de Anarquia de Samara, ou Samarra. Aí eu dei uma olhada aqui no Google pra poder entender, né? Tá dizendo assim, o termo Anarquia de Samarra se refere ao período entre 1861 a 870 na história do Califado Abássida, que foi marcado por uma extrema instabilidade e a sucessão de forma violenta de quatro califas, que se tornaram marionetes nas mãos de poderosos grupos militares rivais. Isso é real, tá? A história é real. Basicamente, né, quatro califas aí foram assassinados e tá com cara de que a gente vai fazer parte disso aí. Não se sabe se pra proteger esses caras, né, e falhar, já que na história da vida real esses caras morreram, né, ou se realmente é pra gente ir lá e matar esses caras, no que eu acho que faz mais sentido, né? Nós vamos conhecer o Bassem desde antes dele ter conhecido os Ocultos, a Irmandade. Segundo o que ele fala, né, o Jonathan conta, nós vamos começar com um Bassem jovem ladrão até encontrar a Irmandade. E eu não sei, né, mano, esse cenário aí de ladrão, é, Bagdá, lembra um certo carinha aí, né, que a gente já conhece muito aí na Disney, né? Não sei não. Tô ligado, Ubisoft. Essas cópias aí. Ele comentou também, pessoal, que esse game pretende realmente voltar ao básico da franquia, né? E se isso for verdade, as informações que ele trouxe é bem legal. Ó, vou ler aqui pra vocês. Ele cita que o jogo, ele parece ser moldado aí como que um tributo ao primeiro jogo da franquia, com mapas menores, várias cidades pra gente poder explorar, que são separadas aí pelo deserto ou rios, né? E se eu não me engano, né, pelo que ele tá dizendo aqui, até mesmo uma das cidades que nós conhecemos em Assassin's Creed 1, ele não cita qual, nós veremos nesse jogo também. Ele deixa bem claro que, segundo as fontes, né, que passaram pra ele, A Ubisoft, esse jogo, né, ele vai servir como introdução pro remake de Assassin's Creed 2007, Assassin's Creed 1. Tudo que eu tô falando são informações que ele passou lá, tá, pessoal? Eu não tô afirmando nada, tá? E ele tá passando o que tão, né, colando na oreia dele lá. Então, vamos lá. Segundo ele, a Ubisoft está, sim, trabalhando secretamente em Assassin's Creed 1 e usando, inclusive, os assets do Rift. Então, o Rift, ele vai ser, embora, né, ele comentou que embora o Rift tenha sido, a ideia, né, tenha sido uma DLC do Valhalla, que mais tarde resolveu virar um jogo sozinho e tal, nós não teremos exatamente os mesmos movimentos, os mesmos assets de Valhalla. Muito pelo contrário. Nós teremos animações novas, nós teremos movimentações novas, bem mais parecidas, bem mais semelhantes ao que nós tínhamos nos primórdios da franquia. Tanto que, por isso, que a Ubisoft já está usando os assets desse game pra produzir o remake do 1. Ele até diz que pode ser, né, que o passe de temporada desse game nos entregue o remake do primeiro Assassin's. Não sei, né, a gente já comentou sobre isso aqui no canal e não tem como afirmar nada, né, mas vai que, né. Outra informação que ele passou aqui é que esse jogo, tá, ele vai nos trazer de volta a visão de águia. De volta não, né, nós teremos o Pulso do Ânimos, certo, que é aquele clássico, clássico, mas as aves drones, né, vão continuar disponíveis pra quem quiser utilizar. Não sei se vai ser uma mecânica como Valhalla, onde a gente pode usar os dois, né, ou se vai ser opcional. Não sei, tá. Ele conta que esse jogo, ele vai assinar o fim do RPG dentro da franquia. Ao menos, segundo ele, não teremos elementos que nós temos no RPG de Assassin's hoje, como escolha de sexo, escolha de diálogo, nível de XP pra você desbloquear áreas. Mano, finalmente, velho. Porque, mano, escolha de sexo, escolha de diálogo, isso nunca fez sentido pra lore da franquia. Mas nenhum sentido mesmo. Então eles tirando isso aí vai ser um alívio pra mim, vai ser muito, muito bom. Uma coisa que me deixou hypado, né, que ele comentou, que o assassinato duplo vai voltar, tá. A gente vai poder, finalmente, voltar, né, a matar dois inimigos de uma vez só, tal. Mas como o Bassin tem apenas uma lâmina, pelo menos nós vemos apenas uma lâmina, né, no Valhalla, pode ser que ele assassine, né, rapidamente, que nem o próprio Arnaud faz, né. O Arnaud também tem uma única lâmina e ele faz assassinatos duplos, né. Ele lembra que ele agarra a cabeça de um, mata um, depois mata o outro, não sei, tá. Manja aquela, aquela corda que nós tínhamos lá, né, na Saga América, né, que usava pra enforcar os caras, ou mesmo pra mandar um get over here nos malucos, tal. Então, segundo o Jonathan, essa mecânica vai voltar, só que dessa vez vai ser fatal quando a gente usa, tá. Inclusive ele colocou no vídeo dele, ele citou duas situações que eu achei bem interessantes, Primeiro, que o Bassin do Valhalla realmente usa isso, tá. Se a gente olhar lá na batalha final, por diversas vezes ele solta aquela corda em cima do Eivor. Só que, segundo ele, nesse game, né, o lance de agora vai ser fatal, talvez seja parecido com aquela apresentação pré-alpha de Assassin's Creed 3, onde o Connor soltava a lança no cara, puxava e já matava com a Hidden Blade. Não sei. Ou será que teremos algo na ponta da corda que ele vai mandar e vai matar o cara? Não sei também, né. Mas é o que ele tá dizendo aí. Deixa eu ver mais o que eu anotei aqui que ele comentou. Deixa eu ver... Tá. Uma coisa que ele falou é que, pelo menos no estágio atual do game, ou pelo menos até onde ele sabe, né, nós não teremos cenas do dia moderno, o que pra mim é uma falha gigantesca, tem que ter, saca? Inclusive, ele mesmo fala que isso aí pode mudar, né, e deve mudar, porque a gente precisa saber o motivo pelo qual alguém, né, está lendo essas memórias, né. O próprio Bassin, segundo ele, a única cena que nós temos atualmente no Rift do dia moderno é no início do game do Bassin adentrando no Animus pra reviver essas memórias. Não sei, tá. Parece, parece que ele tá fazendo isso pra encontrar determinadas visões de Loki. Algo assim, tá. Não se sabe ainda como vai ser chamado isso, mas algo que lembra muito a mecânica da falha do Animus que nós temos hoje em Valhalla, certo? Só que dessa vez, esclarecendo coisas da vida do Loki pro Bassin e tá aí o motivo dele estar entrando, não sei. Eu acho um pecado se não tiver um grande plot, algo do tipo, no dia moderno, porque, cara, o dia moderno eu tava esquecido há muito tempo e no Valhalla foi o maior up que eu senti desde Desmond, saca? O final de Valhalla é explodir cabeça, o negócio é louco, saca? Então, assim, se não tiver dia moderno, é um tiro no pé, na minha opinião, tá? Tem que ter, cara. Pra mim, tem que ter. Ele termina dizendo que o jogo vai ter muitas referências, né? Mas isso eu já falei. Referências do primeiro game da franquia e tal. E, caras, a questão é esperarmos, né? É importante a gente saber que tudo isso que eu tô falando aqui, pessoal, é rumor, tá? É rumor. Não dá pra ter isso como certo, até que vaze realmente alguma coisa. Ou, espero que não, espero que todos nós sejamos surpreendidos positivamente, né? No dia 10 de setembro. Lembrando que eu vou estar aqui cobrindo esse evento, tá? Não sei se eu vou estar sozinho, ou se eu vou estar com o Caio, com o Sidão, com o Lucky, não sei, mas eu vou estar aqui cobrindo o evento pra gente conhecer tudo o que a Ubisoft tem pra falar sobre o futuro de Assassin's Creed. Eu adoraria que realmente eles revelassem de uma vez, né? E já dando uma data final, né? fixa, né? Pro Rift, o nome correto dele e tal. E que eles pelo menos anunciassem, né, cara? Que existe um remake do primeiro game sendo feito. Pô, se tiver essas duas coisas aí, eu já vou ficar muito feliz. Mas e aí? Você também? Comenta, fala o que você acha disso tudo, se faz sentido pra você, se não faz, se você ficaria feliz com essas informações, se fosse real, né? Se for real, tudo isso que a gente tá falando aqui, isso agregaria pra você ou não? Eu quero saber tudo, beleza? Um beijo enorme no seu coração, sucesso, até a próxima, tchau, tchau! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?